Alegria de Viver Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte Criadores do Jovem Conservador de Direita Porquê que é Alegria de Viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria Às vezes Está? Está Nesta série que estamos a gravar Estamos super alegres Estás a sentir isso? Estamos Estamos sóbrios Mas não me sinto Estou com o cérebro meio nublado Também eu? O que é estranho Eu sinto que Se a alma tem olhos Uma teve um ABC Um dos meus olhos teve um ABC da alma Olhos no ABC da alma Tem lógica Sim, para mim tem Tem lógica Sim O tema que eu trazia É deixar coisas a meio Ok Tu és menino para deixar coisas a meio Coisas? Estás-te a referir a séries, livros, filmes? Por exemplo Sou Tu tens facilidade em abandonar Sériis sim Sériis sim Filmes Filmes não me lembro de abandonar Não? Não Eu lembro-me de abandonar O irlandês ainda não vi todo E não foi porque não estava a gostar Sim Não estava a conseguir ver tudo de uma vez Pois, a minha questão com o irlandês ainda nem comecei a ver Porque é enorme Pai, quatro horas Gostava de ver Mas é uma dedicação enorme É Mas se fosse uma minissérie de seis episódios Não vias? Já tinhas visto Facilmente Já vi muitas de porcaria de seis episódios Pronto E já tinhas visto isso É verdade isso E quando é seis episódios Já me aconteceu ver uma série É pá, esta série não me presta Mas são só seis episódios Sim, marcha Não é? Ok Mas já me aconteceu Deixar uma das séries a meio Sim Vejo um, dois episódios Não me puxa Pai, não vou perder tempo com isso O que eu tenho sentido Por exemplo Apá, eu deixo Deixo algumas coisas a meio Algumas depois esqueço-me Que deixei a meio E depois é que vou lembrando Quando vejo Continuar a ver Mas é um já de muito antigo E eu Ui Pois é, não tinha acabado isto Já me aconteceu isso Séries acontecem muito Livros têm-me acontecido Alguns estão-me a desagradar imenso E custa-me Porque são meus Pois E depois penso Se eu os deixar agora Nunca mais os vou ler Portanto, este livro Vai ser um livro não lido Quando eu morrer É pá, eu não me lembro O último livro que deixei a meio Já foi há algum tempo Mas quero retomá-lo Ah Fez Benovelentes Pois Gostas muito esse livro É muito pesado É um livro sobre holocausto É pá Mas tu vais-te lembrar Do ponto em que ficaste? Vou, vou, vou Eu lembro-me bem Tenho presente a história Ok Posso ter de fazer um Refresh Tipo, sei lá Ir à Wikipédia Ver a sinopse e tal Ok Mas Lembro-me Mas não Mas é o último Que eu lembro E tenho esse ano de voltar Pá, recentemente Quase que deixei um livro a meio Não estava É um livro de um De ficção científica De um gajo Como é que ele se chama? Ele é Ele é bom Mas não estava a gostar muito É um gajo que escreveu O Marte Vermelho É pá Agora não me lembro Do nome dele Filipe K. Dick Não É um gajo que ainda é vivo Isaac Asimov Então Era um livro Sobre um futuro De 2120 Em que Nova Iorque Em que houve alterações climáticas Níveis da água do mar Subiram E as grandes cidades Tornaram-se Amfíbias E então O conceito é interessante A forma como ele desenvolve Faz pensar Que a humanidade Pode ser uma solução Para a humanidade De nós adaptarmos-nos A viver no meio da água E faz-nos refletir Sobre as causas E sobre nós Ignorarmos as alterações climáticas E não fazermos nada Até ser demasiado tarde É um livro Sobre temas que me interessam Só que O gajo detalhava Tantos pormenores De engenharia E de construção Que é uma coisa Que não puxa Era escusado Eu gostava Muita gente Deve gostar disso Não é? Muita gente Lê ficção científica Por causa dessas coisas técnicas Eu leio por causa da história Por causa da política E das dinâmicas E não sei o quê E a parte técnica Estava-me entediar Para caraças Mas eu forcei-me A ler o livro Até ao fim E leste até ao fim? Li até ao fim Ok Não desgostei Mas senti Se não tivesses lido Não tinhas perdido nada Sim Eu estou-me a tentar Lembrar do nome do gajo Mas Não interessa É muito desconhecido O livro chama-se Nova York 2120 Ok Ok Tens reparado também Que Não sei se tens reparado nisso Na altura em que estamos A gravar isto Acho que é na próxima semana Que vai sair Um documentário Sobre aquele fenómeno Da GameStop Sim Lembras-te que durante a pandemia Um grupo de gajos Com a aplicação Robin Hood Eram investidores amadores Que usavam a aplicação Robin Hood Para investir E decidiram todos investir Numa empresa valida Viste que vai sair o documentário sobre isso Em minissérie Há documentários sobre tudo também Sim, mas não sentes agora E é isso que eu tenho sentido É que Por exemplo Saiu o documentário sobre o É o Challenger Não é? O que estourou Mas é uma coisa importante Não, é importante Mas demorou algum tempo A sair o documentário sobre isso Ou seja Há ali um espaço de tempo Que Ok, vamos reunir informação Vamos fundamentar E agora Parece que há uma urgência De contar a história De algo que passou Eu não sei há quanto tempo é que isso foi Um ano? Para aí Dois Foi durante a pandemia Não foi? Foi Que não acabou Mas Mas eu vi esta semana Que também ia sair um documentário Sobre a Lean Sanity Que é aquelas duas semanas Em que o Jeremy Lean Um jogador dos New York Vai ser uma Jogou muito bem Sim, é isso Um gajo com uma carreira mediocre Teve 15 dias muito bons E vai ser um documentário sobre isso Não é? Mas não é em série Peço Acho que é um documentário Ok Imagina que era uma minissérie Que durava mais tempo Do que o tempo De Lean Sanity Pois Porque é Tu tens o Last Dance É fixe É a carreira de Michael Jordan Sim E daquele Chicago Bull Agora Um gajo tem 15 dias Numa carreira mediocre Em que apareceu muito Nas notícias Ter um documentário sobre isso Não vou ver Perda de tempo Ah, eu também não vou ver Depende do tempo Que tiver o documentário Sim, mas às vezes É interessante Eu vi no outro dia Um documentário Da série Untold Da Netflix Que era a história Daquele jogador de futebol americano Que também medíocre Com uma carreira medíocre Mas que ele Era jogador Universitário De uma universidade boa Nos Estados Unidos E o gajo Tinha uma namorada Com quem nunca tinha estado Que era catfishing Que era um tipo A fazer-se passar por mulher Mas que o manipulou Nos inícios do Facebook Que o manipulou De tal maneira Que ele Queria conhecê-la Mas havia sempre Motivos para não o conhecer Ele era muito ingênuo também E eu achei interessante Essa história Até um ponto Em que ela disse Pôs familiares dela Ao telefone Que era ele A fazer várias vozes A dizer que ela Tinha morrido Mas eu conheço Essa história Essa história Falou-se muito Na altura E o gajo No final De um jogo Importante Disse isto Perdi duas pessoas Importantes A minha avó E a minha namorada E não sei o que Isso tornou-o Muito mediático E depois Soube-se Que a namorada Não existia E ele levou muito Por tabela De chamarem-lhe Ou burro Ou que aquilo era Tudo treto Ou que andou a mentir E esteitou-o muito abaixo Obviamente Ele também foi uma vítima Mas no fundo Ele saiba mesmo Fazer o luto De uma pessoa Que existia para ele Para ele Mas o que as pessoas Viam na altura Era isto é treta É óbvio Essa história Faz-me lembrar Mesmo alguma coisa Sim aconteceu O documentário é fixe Também é uma história Irrelevante das notícias Mas é engraçado Porque eles vão falar Com a pessoa Que o enganou Que neste momento É uma mulher É trans E que conta também O lado dela Porque é que fez aquilo E a forma como Aquilo afetou a vida dele E a carreira dele Ele acabou por chegar A NFL E não foi nada de especial Mas isso não é Não é recente É deste ano É um gajo Havaiano O que eu vi isso Pá Segui é visto Nas notícias Na altura Ok Pronto Mas o gajo Esteve anos Naquela relação Que é doente Eu me permitiu isso Alguém fazer isto Porra Sim Porque Mas havia cenas Lá está com a identidade Dessa pessoa Que entretanto Não é Que era uma forma De ele ser mulher Sim Não é Tanto é que ele acabou Por fazer a transição Portanto aconteceu Esquecer algum documentário Que viste completamente Já Já E depois passado um tempo Viste aquilo Olha acho que viste Sim Ok Já me aconteceu Eu ir ver uma série Sexta temporada De eu ter visto as 5 E não me lembrado nada Do que se passou para trás Qual era a série Lembras-se Buracle Soul Ah ok Saiu agora a última Mas não te lembras De nada para trás Mas não Porque não tenhas gostado Não é Não gostei muito Adorei a série Mas Da primeira para a quinta Tenho uma vaga ideia Do que aconteceu Obviamente Não me esqueci de tudo Mas Estou a ver o primeiro episódio Estou a ver coisas a acontecer Eu Mas porquê é que eles Estão a fazer isto Então Estive De ver Recaps E coisas Para me pôr a par Porque estava a ser Muito estranho Ok Muito estranho Ok ok Mas hoje em dia é fácil Fazer isso Uma pessoa Vês um recap Dez minutos Ficas a saber tudo O que aconteceu Numa série para trás É mas é interessante Não é O Nós vemos tanta coisa No entretanto Enquanto não sai A nova temporada Demasiada Demasiada oferta Que depois Quando sai Uma temporada De É pá Façam-me sim Uma recapitulação Do que aconteceu Porque Eu necessito E lembro-me de Antigamente não precisava Nada disso Não precisava Havia Três séries Não é Uma delas era o Lost Sim Eu não fiz nenhum recap do Lost Ah pois não Aqueles todos os episódios Era antes no Lost Previously Previously on Lost E faziam Diziam-te o que tinha acontecido importante Eu acho isso fixe Todas as séries Viam fazer isso Sim Não é Mas agora como fazes binge watching Não é Sim Ficas irritado Quando estás a acompanhar uma série Eles no último episódio Para quê? Ah não Eu nunca avanço Mesmo que se acabaste de ver Mesmo que acabei de ver Porque pode ser um Podem ir buscar coisas De outra temporada Ah ok Pode-te acontecer Eles depois Aparece-te um gajo Que apareceu na temporada 2 E tu vais na 10 E tu vês Quem é que é este gajo Ah ok E se fizerem o recap E tu vizes este gajo Já sabes Ah este vai aparecer Ok É importante ele saber isto Sim no Lost Eu via porque Eles iam buscar cenas Às vezes que não lembravam Nem ao menos Jesus Acaba por ser spoiler Tu vês mais ou menos Para onde é que vai? Mas é importante Ok Como se eu está a par Está? Está Alegria de viver Com Bruno Henriques E Sérgio Duarte Criadores do Jovem Conservador De Direita Porquê que é Alegria de viver Sérgio? Porque viver É uma alegria Às vezes Alegria de ver Alegria de viver